Pô, tu não vai colocar a camiseta do Inter, porra! A camiseta do Inter, a camiseta do Inter! Qual o Moro? Quem qual o Moro? Vai, Calpas! Acerrado! Pô, tu não vai colocar a camiseta do Inter. Pô, tu não vai colocar a camiseta do Inter! Pô, tu não vai colocar a camiseta do Inter! Amigo banho, escuta esse meu desabafo A essa altura da manhã, já não importa o nosso papo Pegue a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa costilha Atravessa o fogo de aranha, entra no palco e fala o pilha Amanhecinha, e tu chegavas em casa com o asa Com o amanhã a noite, se preparava marcar o grado com o carro e nada E não importa se lá tem lá de cola Pegue a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa costilha O meu cavalo calopando com a bora O meu destino é onde está e lá eu chego Já ouviu a sua moda, quando tem o horário Pegue a chino de chão, o homem Vai arribar a galera, vai arribar a galera Com o nicho, quem vai dançar o dedo, dá no punk rock Pegue a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa costilha A essa altura da manhã, já não importa o nosso papo Alô, a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa costilha A transfersão de aranha, entra no palco e faça o pilha Parece lá, e tu chegavas em casa com o asa E a tua mãe ainda não tinha se preparado Pra dar lugar no corpo eu me parava E a minha história se não tem raza de escola Eu quero agora sentir a minha esperança O meu trabalho, o meu trabalho, o meu trabalho O meu passado, o meu passado O meu vestido é o que sobe, mas eu chego Aonde eu sou a voz, a cor de onda Mas no mundo é que eu tô chando pobre Uma carinha legal, negada Um componente, enquanto eu sigo Desonando na vitória Eu gostaria de matar os dois Mas como eu não posso, vou matar ele depois Eu gostaria de matar os dois Mas como eu não posso, vou matar ele depois Vou matar ele depois Vou matar ele depois